Desça e passe a chão, pega a cabeça, em frente o mal E agindo assim, será vital para o seu coração É que em cada experiência Eu já sofri por amar assim Me dediquei, mas foi tudo pra que, gente? Se lamenta, sem sua vida E pode encontrar que eu te ame Por toda força e agüe, assim Passando no mirado, tem que lutar Só se entregar, a quem te merecer Não me soltando e nem vendendo O bom ditado diz, porque o parceiro é pra te ver Eles tem que lutar Não se abate Só se entregar, a quem te merecer Não me soltando e nem vendendo O bom ditado diz, porque o parceiro é pra te ver Eu vou ser um bom ditado diz, porque o parceiro é pra te ver Atendendo o pedido, ele chegou Zé do caroço Eu vou ser um bom ditado diz, porque o parceiro é pra te ver Eu vou ser um bom ditado diz, porque o parceiro é pra te ver